Eu quero essa onça de verde e amarelo Eu quero ver, eu quero ver, você ralar e vou abrir, chegar aqui, onde eu cheguei, continuar a ralar, a vibrar Se eu tô aqui, o que eu sou bom, eu mereci, eu batarei, desenvolvei, fora de sonhos, fora de sonhos Só os bons não há quem escorrer, eu usarei uma divisa de soldados uniformes Estrela! 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 O que você quer direita? Onde que é que vamos? Todos querem saber? Todos querem saber? Quem somos nós?